E aí, e aí, e aí, e aí Hoje é beat no beat No beat Reparei os momentos da NASA Passa a cara no final de semana Essa nave tá toda lavada Passa aí, curtei com a final Então vem que tu tá convidada Pode ver que eu não tinha uma criança Te peguei uma vez, só um beijo de tchau Vê se tu não se apaixona Reparei os momentos da NASA Passa a cara no final de semana Essa nave tá toda lavada Passa aí, curtei com a final Então vem que tu tá convidada Pode ver que eu não tinha uma criança Te peguei uma vez, só um beijo de tchau Vê se tu não se apaixona É que terminado, mandra que toca É que manda a busca, dance, golf logo Que plano era ficar de boizão No black patrão, chavão chaveando tudo Só brinquedo novo E se eu falar pro seu as nove nova Tiger R1 é King preta F-R-1250 Cê sabe bem que elas não guardam Dezessete, tira, dance Hoje eu vou pro pegar Doze mola, doze ano, manda aqui de quebra Na garupeira A bandidona que gosta bem forte, bem forte Eu boto nela Aulas, palestras e conferências Só bandido chique, a voz de todas as favelas E aí parceiro, cê é sangue bom Não passa essa fita pros cana Que na favela grande confusão Pescoço com ovo E no meu bolso cheio de tesouro Motorzão, daí amarrar Tu grande, caro pra caralho Várias putas, joga o rabo Pra ver quem vai estar E se falar que eu sou bandido Eu sou bandido mesmo Falou que eu fumo maconha Falei fumo mesmo Vou te falar toda a verdade Mandei todo o meu respeito Mas eu acho palhaçada Essa porra de preconceito Só porque eu sou preto rico Só porque eu sou jovem negro Canta, roda, canta Empina e não para Afirma que só levanta E os coxa não vão buscar Bota na balança o seu dinheiro Duvido se eu me alcançar Eu vim de lá já faz um tempo O parceirão sem você não sabia Agora você sabe Zona Leste pra Rupro Cidade Tiradentes Fortemente aqueles salvei Andracão de peão Montadão Em cima dessa XT Balosão ao cordão pingentão Com o emblema da minha gangue Eu vim pra cá tomando Ri pra futei com o game Vim bater tudo que na infância eu não pude ter Carro de rolemã virou uma BM E aquela bikezinha virou uma XRE Da minha memória nada se apaga Minha escola é rua na mente Tinha um filme e eu parto sendo atriz Eu tava embaixo e cês não deram nada Hoje significa que tu em mim tornei um líder Batalha pra quê? Tem potência e poder Chaveia na quebrada final de semana tirando um lazer Mãe Acompanha o salve Nói leva pro beck e bota tudo nela Bota tudo nela Elas gostam do quê? Cês ação de poder Chaveia na quebrada final de semana tirando um lazer Mãe E chamando pós-baile Diretão nas magrela Acompanha o salve Nói leva pro beck e bota tudo nela Bota tudo nela Malandra é malandra e mané é mané Nem preciso falar TDL só maloqueiro Hoje tem bailão cê sabe que eu vou brotar Vou passar de novo, Ana F800, nunca quero ver quem não olhar Na garupa gatona Chamo no grau, grau Bandida safada tá pedindo pau-pau Sei que ela quer a conta do Paypal Me chama de bebê de do meu mingau Os moleque é ruim, não fala que é mal Divisão de lucro mundial Só bandido, cara de marginal DDL acima do topo Buscando o troco, isso é surreal Na quebrada Roletada a mil Picadilha Quem me viu mentiu As mina faz piscio Se fiel bate no fio Quebrada da moiada Mas o Pedrinho sumiu 17 de noite Hoje eu vou pro pega Doze mano Doze mano Manda aqui de quebra Na garupira A bandidona Que gosta bem forte Bem forte eu boto nela Aulas, palestras e conferências Só bandido chique A voz de todas as cofé Pedra vida DDL OG Beats Essa é a firma Divisão de lucro